Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Cerebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburízee. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Seja bem-vindo ao Cerebral e vamos ao Cerebral Há de Cerebral Há de Cerebral Há de Cerebral Há de Cerebral. O Cerebral Há de 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 is the best performance the 11 11 tour was amazing breezy showed all his magic on stage he is amazing did you like chris brown's tour leave your answer in the comment below cb mania bringing information and the best content about chris brown 24 hours a day to team breezy tm breezy always the best fans in the world loyalty always long live faça estrena do novo áudio cerebral 1111 vamos team breezy vamos como é bom se team breezy fã dessa lenda viva chamada chris brown é simplesmente demais assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal vamos na ação de breezy se você gostou desse vídeo já sabe aperta o botão gostei e compartilhe suas redes sociais se você ainda não é inscrito tá esperando o que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre geral os melhores conteúdos sobre lendário que legal é só aqui no canal cb mania como é bom ser team breezy fã dessa lenda viva chamada chris brown é simplesmente demais quando a nossa inspiração vem de deus não tem nada que nos impeça de viver o melhor dessa vida e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.